E agora, Celso Venise. O Homem do Tempo Olá amiga, olá amigo. A massa de ar polar está agora no Oceano Atlântico. Ela joga para o continente ventos úmidos e frios e garoas de vez em quando na Serra do Mar que atingem principalmente aquelas localidades das praias mais próximas às montanhas. Situação, no entanto, de melhoria nas condições do tempo. Sol em vários momentos e aliviando a sensação do frio durante o dia temperatura chega até os 20 graus no litoral, 18 na capital e no interior do estado tudo bem com muito sol, temperaturas já chegam a 25, 26 graus. Tempo melhor no fim de semana em todo o estado. Ainda continuam os ventos frios e úmidos no amanhecer e durante a noite principalmente na faixa leste, o que pega o litoral, a capital, Vale do Ribeiro e Vale do Paraíba. Água fria, mas as praias mais tranquilas com sol. E sol, quando ele estiver presente, queima e não esqueça um bom filtro solar. Um abraço a todos! Aumento o tempo! Aumento o tempo!